Que a Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus superabunde em nossas vidas. Meus irmãos, daremos sequência hoje, então, como o pastor já colocou aqui e já disse, a nossa série de mensagens sobre as doutrinas da graça, ou conhecidas também como os cinco pontos do calvinismo, tá certo? E eu fiquei incumbido de falar sobre a eleição incondicional. Já ouvimos sobre a depravação total e hoje falaremos da eleição incondicional, assunto muito espinhoso para muitos, mas nós estamos em oração para que o Senhor nos dê graça e que fique entendido, segundo as Escrituras, essa verdade que está abundantemente relatada e é vista claramente nas Escrituras. Então, eu vou fazer o seguinte, eu pensei em pregar um texto que falasse sobre a eleição, são muitos textos nas Escrituras que falam acerca da eleição, tanto o Antigo como o Novo Testamento, mas aproveitei a classe escola dominical, classe única, todos aqui, para nós termos uma aula sobre essa doutrina, que dá para a gente ser mais abrangente, falar inclusive, e eu quero tocar nesse assunto aqui, sobre erros de interpretação acerca dessa doutrina, para nós estarmos bem afiados acerca dessas verdades das Escrituras, tá certo? Então, os textos bíblicos, já que vamos passar por muitos textos, quem manejar bem as Escrituras aí rápido pode abrir, mas não precisa, se você não quiser, porque os slides já vão ter os textos que a gente vai utilizar, tá certo? E quem quiser depois os slides, lá no vídeo, no canal do YouTube da Igreja, na descrição do vídeo vai estar lá disponível um link com os slides também, ok? Então vamos lá. Eu vou orar e nós vamos começar, tá certo? Vou orar mais uma vez, pedindo graça do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos graça, Pai. Tua graça que já superabunda nas nossas vidas, te pedimos graça desta feita, Pai, também para falar desta maravilhosa doutrina, Pai. Doutrina da eleição. Doutrina preciosa. Deus, peço que o Senhor me ajude ao expor essa doutrina e que meus irmãos consigam compreendê-la, ó Deus, segundo as Escrituras e viver para o louvor da Tua glória. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Eleição incondicional. Eu gostaria de introduzir com algumas questõezinhas para entrarmos de fato nessa doutrina. Nós bem sabemos que com fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o homem pode ter certeza da salvação. E a Bíblia assevera várias e várias vezes que essa é uma verdade. Coloquei aqui alguns textos só no Evangelho de João, porque são muitos, inclusive várias exortações, apelo para que o povo creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para que ele tenha a salvação. Essa é uma verdade clara nas Escrituras. Por exemplo, João 6, capítulo 6, versículo 47, diz o Senhor Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Então essa é uma verdade das Escrituras. Uma outra verdade, e nós vimos na semana passada sobre a depravação total, é que o ser humano, nós todos, na nossa condição natural, somos incapazes. Incapazes de crer em Jesus por si mesmo. Por nós mesmos, nós não podemos crer no Senhor Jesus. Somos incapazes por causa do pecado. O pecado depravou, o pecado manchou todo o nosso ser. E nós somos incapazes, inclusive, de nos achegarmos ao Senhor. Romanos 3, 10 a 18, diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Paulo está falando do homem na sua condição natural. Efésios 2, 1, diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o homem, na sua condição natural, ele é espiritualmente morto. Ele não quer Deus, ele não pode se achegar a Deus porque ele é espiritualmente morto. E temos esse texto também, de Romanos 8, de 7 a 8, que diz, Por isso, o pendor da carne, a ideia de carne, que é o homem natural, vivendo sem a habitação do Espírito, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O homem não tem fé, se o Senhor não der a ele. Essa é a condição do homem natural. Essa era a nossa condição antes de crermos, antes do Espírito agir em nossos corações. Mas nós sabemos também que só Deus pode dar o dom da fé. Já até adiantei isso. Ezequiel 36, 26, por exemplo, diz que o Senhor tira o coração de pedra e dá um coração de carne, um novo coração ao homem. João 6, 44, diz que ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o trouxer. O Senhor Jesus diz que ninguém pode ir a ele se o Pai não o trouxer. Hebreus 12, 2, diz que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E Efésios 2, 8, texto bem conhecido, diz porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, está falando da fé. Isto é dom de Deus. Deus é o autor da fé, é Ele quem dá fé ao homem. Meus irmãos, que verdades preciosas. E nós introduzimos da seguinte forma. Sabemos que o homem precisa crer para ter a salvação. Mas também sabemos que o homem não pode crer por si mesmo. Mas as Escrituras nos mostram que o Senhor dá o dom da fé. E a pergunta que vem à tona é então quem são aqueles que recebem o dom da fé? Vocês já fizeram essa pergunta? Essa pergunta brota dessas verdades. O homem não pode crer? O homem é incapaz, mas precisa crer. Mas o Senhor pode dar fé. Para quem são esses que Ele vai dar fé? Se Ele é quem dá fé? Já fizeram essa pergunta? Será que o Espírito Santo está passeando na rua e Ele olha para a cara do Lucas e fala Rapaz, gostei do Lucas. Vou gerar fé aqui no coração dEle. Será que a gente se depara com o Espírito Santo na esquina e Ele fala Hoje é um dia legal. O sol está brilhando, vou gerar fé no coração dEle. Nós sabemos, por exemplo, da verdade da regeneração, que é o Senhor dando vida onde não há vida, gerando vida onde há morte. E em quem que o Espírito Santo age com a regeneração? Meus irmãos, a doutrina reformada, ela dá grande ênfase na soberania de Deus. Mas não é uma ênfase exagerada, é uma ênfase bíblica. Porque quando nós lemos as Escrituras, nós vemos um Deus soberano. Em uma das minhas leituras bíblicas, essas anuais que a gente faz, cronológicas, eu comecei a marcar nas Escrituras as ações de Deus na história. É impressionante quando você vê Deus agindo o tempo todo. O tempo todo é Deus agindo na história do homem. E Deus é soberano. E a gente entra, sim, nessa doutrina maravilhosa e preciosa. Meus irmãos, no capítulo terceiro da nossa Confissão de Fé, o capítulo terceiro fala acerca dos decretos de Deus. Pensa na soberania de Deus. Dentro dessa soberania de Deus estão os seus decretos. E diz o seguinte, o parágrafo primeiro, desde toda a eternidade e pelo mui sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o quanto acontece. Porém, de modo tal que nem é Deus o autor do pecado, nem se faz violência à vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Antes, são estabelecidas. Então, nós vemos, neste capítulo e neste parágrafo, que Deus decreta todas as coisas que acontecem. Dentro dessa soberania de Deus, Ele, como soberano, Ele decreta todas as coisas que acontecem. Eu achei importante colocar aqui todo esse parágrafo porque temos que entender que a própria Bíblia diz que Deus não é o autor do pecado. Então, é importante, dentro dos decretos de Deus, entendermos que não é Ele quem faz o homem pecar. Ele determina todas as coisas, todas as coisas estão debaixo do seu controle, de forma que Ele não é o autor do pecado, de forma que o homem tem liberdade para cometer os seus pecados. O homem é que comete por conta própria os seus pecados, porque quer pecar sim. Está certo? E, dentro dessa ideia, meus irmãos, de decreto, está a eleição. Dentro dos decretos eternos do Senhor, Ele resolveu, pela sua vontade, escolher um povo para si. O Senhor, que saberia sim, sabia sim que o povo iria pecar contra Ele, a raça humana iria cair, sim, Ele resolve escolher um povo para si. E é aqui que nós entramos, de fato, na doutrina da eleição. Luiz Berkhoff, esse teólogo holandês, ele diz o seguinte, eu parafraseei o que Berkhoff diz para nós definirmos aqui a doutrina da eleição. A Escritura mostra claramente que, na eternidade, Deus elegeu soberanamente indivíduos, sem prever qualquer mérito neles, por isso a eleição incondicional não dependia de condições prévias que Deus tinha visto que o homem ia fazer, ia viver, não ia pecar ou ia ter fé, e por isso Deus elegeu, não é assim, para receberem a graça especial e a salvação eterna. Então, na eternidade, Deus escolheu um povo para si. E vários textos, como já disse nas Escrituras, e eu separei alguns aqui para nós lermos, falam sobre essa doutrina maravilhosa da eleição. E ela é inquestionável quando nós abrimos as Escrituras. Por exemplo, meus irmãos, Mateus 22, 14, quando o Senhor Jesus conta a parábola das bodas, e no final da parábola, ele fala daquele que não tinha as vestes nupciais, e ele entra na festa e ele é expulso. No fim dessa parábola, ele diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a ideia aqui é que muitos receberão o convite do Evangelho. A ideia aqui por trás desse texto é que muitos ouvirão a palavra, muitos ouvirão a pregação do Evangelho, mas poucos são os escolhidos. Os que de fato vão crer são os escolhidos. Olha só que texto precioso também. João 10, 26 a 29, o Senhor Jesus diz, mas vós não credes, ele está falando para o povo que não creram nele, judeus que não creram nele, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu, ele está falando dessas ovelhas, que o pai deu a ele, é maior que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Meus irmãos, as ovelhas do Senhor, ovelhas verdadeiras, ouvem a sua voz. Nós vemos que muitos são chamados, muitos ouvem o Evangelho, mas os que vão crer são as ovelhas. Aqui está falando dos eleitos dos senhores, que o pai deu lá na eternidade ao Senhor Jesus. Mas ainda temos mais textos aqui. Esse é o clássico, que fala da eleição, que foi lido hoje na liturgia, texto preciosíssimo de Efésios, que diz o seguinte, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes que mundo houvesse, para sermos santos e repreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus. Antes da fundação do mundo, meus irmãos, se você crê como eu creio no Senhor Jesus, e eu creio que vocês creem também, vocês foram eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Ele predestinou vocês para a adoção de filhos. Nós nos tornamos filhos do Senhor por adoção. Por quê? Porque fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. É o que o texto está nos dizendo. Eu acho precioso, meus irmãos, esse texto em Efésios, porque Paulo, quando ele escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele vai falar muito sobre igreja, sobre eclesiologia, sobre o corpo de Cristo, sobre unidade na fé, sobre como os irmãos deveriam viver. Mas, antes de falar dessas coisas, ele fala da salvação. Ele começa o capítulo falando da salvação. E por quê? Porque nós só somos igreja porque fomos salvos no Senhor. A igreja é a comunidade de salvos. A igreja é a comunidade da fé, daqueles que creem no Senhor Jesus. Percebe? Então, antes de falar de coisas para a igreja viver, de como a igreja deveria viver, ele fala da salvação. E, quando ele fala da salvação, ele fala da salvação do Deus triuno, com Jesus sendo o redentor do seu povo, aquele que morreu para pagar os pecados, o Espírito Santo sendo aquele que sela, aquele que habita nos crentes, aquele que vai fazer com que eles perseverem, vai preservar eles até o fim na fé. Mas, antes disso, o primeiro ato da salvação é a eleição. Tudo isso só acontece para os crentes, e os crentes só creem, só tem o Espírito Santo, Cristo morre por eles, porque eles foram eleitos na eternidade. É precioso entendermos essas verdades, meus irmãos, e elas estão claríssimas nas Escrituras para nós. Como diz João Calvino, grande reformador, a eleição é a mãe da fé. Nós só temos fé, só nos foi dado o dom da fé, porque fomos eleitos. E, assim, a gente responde aquela pergunta lá da introdução. Quem são os que vão receber fé? Se fé é Deus quem dá, é um dom de Deus, os eleitos de Deus, que ele escolheu pela sua livre e boa vontade na eternidade. Nós poderíamos parar por aqui. Essa é a doutrina da eleição. Essa é a doutrina da eleição nas Escrituras. Mas, como eu disse, eu acho importante nós tratarmos de algumas farpas, vamos dizer assim, alguns aparentes erros que muitos encontram nessa doutrina. Está certo? Talvez você tenha dificuldade. E eu confesso para os irmãos, tem nove anos que eu me converti, que eu estou nessa igreja, e meus irmãos, primeiro ano de conversão, com quanta dificuldade eu tive com a doutrina da eleição. Só que, quanto mais eu lia as Escrituras, eu lembro, e eu abro aqui para os irmãos, eu lembro de eu de joelhos diante das Escrituras, porque eu não queria aceitar a doutrina da eleição. Mas, quanto mais eu lia, mais ficava claro para mim que Deus elegeu um povo desde antes da fundação do mundo. E eu chorava até que eu me rendia às Escrituras. E eu vou chegar lá no texto, que acabou comigo de uma vez por todas, onde eu me rendi. Está certo? Mas vamos lá para esses aparentes erros relacionados à doutrina. Está certo? Essa é a doutrina da eleição. O primeiro erro que muitas pessoas incorrem nele e pensam é o seguinte. A doutrina da eleição anula a pregação do Evangelho. Já ouviram falar disso? Muita gente diz, você crê que Deus tem um povo eleito? Então, para que você prega o Evangelho? Os eleitos vão ser alcançados mesmo. Mas é justamente o contrário, meus irmãos. Já preguei nesse texto aqui, em Atos 18. E é interessante. Paulo, certa feita, lá em Corinto, ele está desanimado. Está desanimado, com medo. E o Senhor Jesus aparece para ele num sonho, o Senhor Deus, e diz o seguinte para Paulo. Não temas. Pelo contrário. Fala e não te cales. Prega o Evangelho. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ele está falando de povo eleito. Ele está falando que ele tem um povo eleito naquela cidade e anima Paulo, que estava com medo, a pregar o Evangelho. Meus irmãos, essa é a mesma empolgação que devemos ter justamente porque Deus tem um povo eleito. Ao invés de ficarmos amedrontados, ao invés de ficarmos tímidos, apáticos, porque Deus tem um povo eleito, nós devemos ser estimulados a pregar, porque ele tem eleitos. Isso não anima vocês? Isso me anima profundamente, meus irmãos, a pregar o Evangelho, porque eu sei que não depende de mim, eu sou apenas um anunciador do Evangelho, mas que o Senhor tem os seus eleitos. E, apesar de mim, apesar de mim, os eleitos vão ser alcançados e eu posso participar dessa maravilhosa obra simplesmente anunciando aquilo que eu creio, o Evangelho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando falarem para vocês sobre isso, sobre a doutrina da eleição ser um anulador da pregação, não, diga para as pessoas, muito pelo contrário, é por causa da eleição que eu prego o Evangelho. Está certo? Os eleitos são atraídos pela pregação de forma irresistível. Um dos meios que o Senhor usa, e o mais comum e ordinário para a salvação, para gerar fé, é a pregação da palavra. E nós devemos pregar. Lá no capítulo da Confissão de Fé também, sobre a vocação eficaz, diz que é por meio da pregação que os eleitos serão alcançados, por meio do Espírito e da pregação. Então, preguemos. Louvado seja o Senhor por isso, e Ele nos permite participar. Então, preguemos. Segundo erro muito comum que nós vemos também. Posso pecar, pois se Deus me elegeu, serei salvo de qualquer maneira. Já viu alguém vivendo dessa maneira? Eu já vi muitos vivendo dessa maneira. Um erro também de entendimento desta doutrina. Olha o que diz Efésios 1,4, que nós já lemos. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para o quê? Para sermos santos. E irrepreensíveis perante ele. Meus irmãos, quem é eleito verdadeiramente, é eleito para ser santo. Obviamente que só lá na glória, na eternidade, no último dia, quando o Senhor voltar e formos glorificados, que vamos ser santos, plenamente santos, sem pecado, não teremos mais nem resquícios do pecado. Mas até lá, nós estamos em processo de santificação. Estamos sendo moldados à imagem de Cristo. E é para isso que fomos eleitos e chamados, para sermos santos e irrepreensíveis. Mas não somente esse texto. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, meus irmãos, separada. Não é para viver no pecado, é uma nação santa, que é para lutar contra o pecado e viver em santidade, em novidade de vida. Pois, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou. Olha só que interessante. Nós proclamamos com nossos lábios, mas nós proclamamos com a vida também, vivendo vida de santidade. Então, nós somos eleitos para isso. E ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é para viver mais nas trevas, no pecado, é para vivermos na sua maravilhosa luz. Então, esses textos são preciosos para entendermos que não, não dá para viver pecando e vivendo no pecado, achando que já somos salvos. Pode ser uma grande evidência, se você tem vivido assim, de que você não é um eleito. Está certo? Então, devemos pensar sobre isso. Mas ainda temos Romanos 5, de 20 ao capítulo 6, desculpa, verso 5 do capítulo, verso 20 do capítulo 5 ao verso 2 do capítulo 6. Olha só que interessante, que o próprio apóstolo Paulo faz essa pergunta e responde essa pergunta. Ele diz, sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, o apóstolo Paulo diz, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim reinasse também a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, no capítulo 6, o apóstolo diz o seguinte, ele começa com essa pergunta, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E aí ele responde, de modo nenhum, como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Meus irmãos, já está respondido aqui, o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, palavra de Deus, diz para a gente, não dá para viver no pecado. Nós fomos chamados, fomos salvos da morte para viver em novidade de vida, não dá mais para viver vida de pecado. Então, a própria escritura facilmente combate esse erro, e muitas vezes as pessoas caem nesse erro por não conhecer as outras verdades das escrituras. Ainda tem um outro tópico aqui, vai contra a doutrina da perseverança dos santos, que é uma doutrina também clara nas escrituras, de que os santos, ou seja, os eleitos de Deus separados, eles perseverarão, serão preservados por Deus na fé. Então, não vão viver essa vida de incredulidade em pecado, longe da fé verdadeira. Está certo? que a fé verdadeira é uma fé que vem em seguida de obras. Uma fé sem obras é uma fé morta. Então, se você diz crer, mas vive no pecado, vive pecando. E, quando eu falo vive pecando, eu estou dizendo que você não peque, nós pecamos. Mas viver no pecado é sem arrependimento, uma vida intensa no pecado. Terceiro ponto, de erros ou aparentes erros que as pessoas cometem ao interpretar, entender essa doutrina. É incompatível com 1 Timóteo 2,4. Eu não sei se alguém já disse isso para vocês ou se vocês mesmos pensaram sobre isso. Mas olha só o que diz 1 Timóteo, eu vou ler o 3 e o 4, que eu coloquei aqui no slide. Paulo diz para Timóteo, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Talvez, muitos pensem agora. O texto está falando, o apóstolo Paulo aqui, será que não está inspirado então? Ele está dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Será que Deus deseja, mas elegeu só um? Se ele deseja que são todos, onde é que está a vontade de Deus aí? É vontade ou não é vontade? Talvez a gente fique meio na crise quanto a esse texto. Mas eu queria ensinar uma regrinha básica, meus irmãos, de hermenêutica para os irmãos nessa manhã. Hermenêutica é a ciência ou a arte da interpretação. A hermenêutica fornece a nós técnicas para interpretarmos. E todo texto que a gente lê até o jornal da manhã, nós usamos hermenêutica. Ainda que nós não saibamos técnicas, nós usamos. Mal usada muitas vezes, mas usamos. E tem gente que usa muito bem. E se nós conhecermos técnicas de hermenêutica, nós vamos aplicá-la da melhor maneira possível. Então, quando lemos um texto, temos que aplicar regras, essas regras hermenêuticas. Uma regra básica que eu deixo aqui para os irmãos, não leiam um texto fora do seu contexto. Como disse alguém, certa vez, texto fora de contexto vira pretexto. Então, vamos ler o texto no seu contexto. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Nós lemos só o 2, o 3 e o 4. Vamos ler de 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os homens que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, percebem o texto dentro do seu contexto? Esse todos os homens aqui que o apóstolo Paulo está dizendo são esses homens investidos de autoridade. E ele está dizendo para Timóteo, orem por esses homens, orem por todos os homens. Imaginem só eles orando por seus governantes, os proconsos daquela época, os imperadores, homens que muitas vezes eram tiranos, homens que muitas vezes oprimiam o povo, mas Paulo está dizendo orem por esses, porque até no meio desses Deus tem povo eleito, Deus tem povo dele. Entende? Até no meio deles Deus tem povo que ele quer que seja salvo. Até no meio desses. Seria como nós orássemos pelos nossos deputados, que muitas vezes sabemos que cometem corrupção descarada, mas nós temos que orar por eles. porque pode ser que até no meio dessa classe de gente que rouba, corrupta, tenha eleitos do Senhor que venham a se converter. É isso que Paulo está dizendo, meus irmãos, aplicando para nós hoje também. Fica a dica aí, orem pelos governantes, orem pelos nossos governadores, deputados, presidente, por todos. Por mais que não gostemos de muitos, oremos por eles, porque a palavra nos diz isso. Mas é sobre todos os homens, todas essas classes de pessoas que o apóstolo Paulo está dizendo quando a gente lê o texto dentro do seu contexto. Fica mais fácil entender. Não é verdade? Até porque, meus irmãos, como diz Spurgeon, olha só que maravilha que Spurgeon diz em um dos seus sermões. Ele diz, todos os seguiam. A pergunta que ele faz, todos seguiam a Cristo? Ele diz também, então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia. Pergunta que ele faz, foi toda a Judéia ou toda Jerusalém batizada no Jordão? Ele diz também, o mundo inteiro jaz do maligno, citando textos bíblicos. A pergunta, o mundo inteiro aqui significa todos? E aí, olha só o que Charles Spurgeon nos diz. As palavras mundo e todos são usadas em vários sentidos na Escritura. E raramente a palavra todos significa todas as pessoas tomadas individualmente. as palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as classes, alguns judeus, alguns gentios, alguns pobres, alguns ricos, e não restringiu sua redenção ao grupo. Alguns políticos, alguns governadores, alguns imperadores, alguns investidos de autoridade. É dessa forma que a palavra todos é usada no texto. E é importantíssimo entendermos isso para interpretarmos textos nas Escrituras, meus irmãos. Essa verdade que Charles Spurgeon mostra aqui é preciosa para nós na nossa interpretação. Mas, eu ainda cito esse texto, oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Olha só como é que o Senhor Jesus ora pelos seus. Ele diz o seguinte, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Ele está orando a Deus, Pai. O Senhor me deu homens neste mundo. E eu oro por eles. É o que Jesus está dizendo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Isso é o verso 6. Aí, no verso 9, ele diz, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus orava pelos seus discípulos que ele sabia que eram os eleitos. Ele não orava pelo mundo inteiro. Ele não orava por toda a raça humana. O Senhor Jesus, inclusive, neste momento, está intercedendo pelos eleitos de Deus. O Senhor Jesus, ele intercede por nós, intercede pelos eleitos, não pelo mundo inteiro. Quando ele estava encarnado nessa terra, sim, ele orava e hoje ele ainda ora lá na glória, à destra de Deus Pai, pelos seus eleitos. O próprio Senhor Jesus diz, o Senhor tem um povo eleito. Os que o Senhor me deu, inclusive, foram por esses que ele morreu. Nós vamos ver isso na expiação particular ou expiação limitada. Foram por esses que ele morreu. Pelos eleitos, meus irmãos. E ainda, me desculpem, ainda vemos um quarto erro, ou aparente erro sobre essa doutrina. Deus escolheu por pré-ciência, com base em 1 Pedro 1, 2. Não sei se vocês conhecem o texto 1 Pedro, mas, Pedro, na sua saudação, falando dos eleitos de Deus, falando do povo eleito de algumas regiões, ele diz o seguinte, no verso 2, ele termina de citar essas regiões, diz, eleitos, segundo a pré-ciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vós, desculpa, graça e paz vos sejam multiplicadas. E agora, meus irmãos? Deus elege segundo a pré-ciência. O que quer dizer a palavra pré-ciência? Suponhamos, porque ela é usada muitas vezes assim nesse texto, e eu vou mostrar para os irmãos a maneira que eu vejo essa palavra sendo usada nesse texto, mas suponhamos que ela fosse utilizada para falar de um pré-conhecimento, um conhecimento prévio que o Senhor teria das ações dos homens no futuro. Lá na eternidade, antes que o mundo houvesse, Deus olhasse para o Everson, por exemplo, no ano de 2019, e falasse, o Everson vai crer lá na frente, então eu vou eleger ele. Imagine que fosse esse o sentido da palavra. Meus irmãos, nós vemos claramente nas Escrituras que Deus predestinou, que Deus decretou, que Deus determinou tudo o que aconteceria. Vocês já pararam para pensar? Deixa eu até colocar aqui. Que se nós entendermos dessa maneira a pré-ciência aqui, se Deus sabia que o homem faria, já não é ele que decreta, ele simplesmente aceita o que já aconteceria. Então não tem como casar as verdades das Escrituras se nós entendermos a pré-ciência aqui dessa forma. é lógico que eu não estou dizendo que Deus não tem pré-ciência, ele tem pré-ciência, nós vemos isso em outros textos nas Escrituras também. Pré-ciência nesse sentido, de conhecimento de tudo o que viria a acontecer. Mas sabe por que que ele tem? Porque ele decretou todas as coisas. Aquele que decretou todas as coisas não teria conhecimento do que viria a acontecer. Então, se eu coloco o decreto acima da pré-ciência nesse sentido, de conhecer o que aconteceria, as coisas se encaixam. Mas se eu colocar a pré-ciência e depois tentar encaixar o decreto, já não é decreto. Nós temos que acabar com a ideia de decreto. Já não dá para entender a ideia de decreto de Deus, mas simplesmente uma aceitação do que viria a acontecer. Mas, além disso, se nós entendêssemos que Deus elegeu segundo a pré-ciência, segundo o entendimento do que ele saberia que o homem iria fazer, o homem iria crer, a salvação já não seria por graça, seria por obras. Porque ele estaria prevendo que o próprio homem iria crer. Por si próprio. E aí ele elegeria um homem, segundo essa interpretação. Não tem como, meus irmãos, ser dessa forma. Ser por pré-ciência nesse sentido. E alguns textos deixam muito claro para a gente que se entendêssemos assim essa palavra pré-ciência aqui, a escritura entraria em choque. E nós temos aqui um outro princípio de hermenêutica, de interpretação. A própria escritura interpreta a escritura. Se eu interpreto um texto, interpreto depois um outro texto da escritura onde eles se chocam, minha interpretação em algum dos dois foi errada. Porque a Bíblia, a escritura, é palavra de Deus. O Deus inerrante, o Deus que não falha, o Deus que não se contradiz. Então, para a escritura, nós temos que aplicar essa regra hermenêutica, de que a Bíblia não entra em contradição. E se tem contradição na minha interpretação das escrituras, é porque eu errei na interpretação. Percebem? Mas olha só o que esses textos dizem para nós. Romanos 9, 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, e aqui Paulo está fazendo uma analogia com Exaú e Jacó, lá em Romanos 9. E ele diz, nem tinham praticado bem ou mal, ou seja, não tinham feito bem ou mal, ou Deus não previa o que eles fariam para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, a eleição do Senhor não é baseada no que os gêmeos fariam, Exaú e Jacó, mas é pelo seu propósito, é pelo seu propósito eterno, não é pelas obras que eles viriam a fazer, mas é porque ele assim determinou eleger Jacó para ser seu e não Exaú. Percebem? Se nós entendêssemos que era por pré-ciência nesse sentido que já vimos da palavra, estaríamos dizendo que era por obras. E Paulo, ele rebate isso aqui em Romanos 9, 11. Mas, segundo Timóteo 1, 9, Paulo também diz, falando do Senhor Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meus irmãos, olha só que preciosa, preciosa a verdade. O Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não era pelas obras que faríamos, não, porque se fosse pelas obras nós não conseguiríamos, mas conforme a sua própria determinação e graça. Nós somos alvos da graça do Senhor lá na eternidade, antes dos tempos eternos. E ainda temos Romanos 11, 5 e 6, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ele está fazendo uma analogia aqui com os profetas que não se dobraram diante de Baal. E ele diz também, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então, segundo a eleição da graça, não é por obras, meus irmãos, Deus elegeu por graça de fato, não foi pelas nossas obras. E eu coloquei todos esses textos, teriam outros textos para mostrar que não tem como ser por conhecimento prévio do que faríamos. Até porque, e eu finalizo esse ponto aqui, pré-ciência, meus irmãos, é a palavra prognosis, prognosis, no grego, que é igual a pré-conhecimento ou conhecimento prévio. Então, é isso que significa essa palavra. E conhecer nas escrituras, seja o substantivo, gnosis ou o verbo gnosco, conhecer, para o judeu, é ter um relacionamento pessoal. Essa palavra, ela não quer dizer simplesmente uma acepção intelectual, mas quer dizer mais do que isso, um conhecimento pessoal, um relacionamento de intimidade, em amor, um relacionamento baseado em amor. Quando a gente olha para o texto lá em Mateus, que fala que José não havia conhecido Maria antes dela dar à luz. José não conhecia Maria, José caminhava com Maria, e ele não conhecia ela, percebem que não é um simples conhecimento intelectual, estava falando ali que ele não teve relação sexual com Maria antes dela dar à luz. Ela engravidou pelo Espírito Santo mesmo, é o que o texto está dizendo, usando a palavra gnosco, a mesma raiz, para mostrar que ele não conheceu, ele não teve intimidade com ela, e é nesse sentido que eles usavam muitas vezes a palavra conheceu. E eu entendo que o prognosis aqui, o pré-conhecimento é nesse sentido que está sendo usado. E é só assim, entendendo dessa forma que não chocamos verdades das Escrituras. Esse pré-conhecimento diz respeito a pessoas e não as ações dela. Não era um pré-conhecimento do que as pessoas viriam a fazer, como argumento em relação a esse texto, mas era um pré-conhecimento da pessoa, era um relacionamento íntimo de Deus na eternidade com a pessoa, um relacionamento de amor. É por isso que lá em Efésios, o texto que lemos hoje, diz que em amor ele nos predestinou. Em amor, ele nos amou. A base da eleição é o amor de Deus. Por causa do amor dele, ele nos escolheu, ele nos elegeu. Olha o que diz Romanos 8, 29 também. Porquanto aos que de antemão conheceu, e a palavra que de antemão conheceu é uma só palavrinha, que é essa palavra prognosis, está certo? Ou melhor, é prognosco, porque aqui é o verbo. Também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho. Percebem que aqui ele está falando de pessoa e não da ação, não da ação dessa pessoa, então ele conheceu de antemão essas pessoas, aos que conheceu, não as ações dessa pessoa. Então ele se relacionou, ele amou essas pessoas e por isso as predestinou. espero que tenha ficado clara essa parte a todos, está certo? Mas é isso, Deus escolheu por pré-ciência com base em 1 Pedro, sim, mas a pré-ciência aqui quer dizer que ele amou, ele escolheu e elegeu com base no seu amor, está certo? E meus irmãos, um quinto erro ou aparente erro que nós vemos em relação a essa doutrina é que dizem o seguinte, Deus é justo e não escolheria uns deixando de escolher outros. E aqui foi minha crise no primeiro ano de conversão. E a justiça de Deus? Por que Deus escolhe uns e não outros? E isso me fez entrar em crise. Talvez tenha pessoas aqui que tenham crise com essa verdade também. Questionem a justiça de Deus por causa da eleição. Não é verdade? Porque não tem como, a gente vai lendo os textos, vai vendo, Deus elegeu o povo. Desde antes da fundação do mundo, Deus elegeu o povo. A gente começa a questionar a justiça de Deus. Mas, eu me esbarrei com Romanos 9. Na minha leitura das escrituras, eu me esbarrei com Romanos. E eu vi o apóstolo Paulo fazendo a pergunta sobre a justiça de Deus e respondendo a pergunta. E foi quando eu me aquietei e tudo se encaixou e eu descansei no Senhor nessa doutrina maravilhosa. E olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 9, 14 e 15. Ele está falando sobre a escolha de Jacó e não de Esaú. De Deus ter escolhido Jacó e a sua descendência e não Esaú. Que eram irmãos do mesmo pai. Mas Deus resolveu escolher um e não o outro. O que diremos, pois? Paulo pergunta. Há injustiça da parte de Deus em ter escolhido um e deixado o outro à própria sorte? De modo nenhum. Paulo responde. De modo nenhum. pois ele diz a Moisés terei misericórdia de quem me aprovér ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprovér ter compaixão. Meus irmãos, a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, a palavra de Deus é inerrante. Deus está falando aqui através de Paulo. Não há injustiça da parte de Deus em escolher um povo. Está certo? Não há injustiça da parte de Deus. Eu queria dizer o seguinte. A grande verdade é que todos nós era para sermos condenados. Todos nós merecíamos a condenação porque todos nós pecamos contra Deus. Todos nós que estamos aqui hoje, assim como todos que estão lá fora, todos que vivem perdidos nesse mundo, todas as pessoas de todas as épocas, todas são pecadores e mereciam a condenação. Se Deus condenasse todos, sabe o que ele estaria fazendo? Justiça. Ele estaria simplesmente exercendo a sua justiça. Essa é a verdade. Estávamos todos na panela de pressão, pronto para ser ligada. E aí, o Senhor, por graça, porque nos amou, ele resolve tirar alguns. Ele resolve tirar alguns e separar para ele. Todos mereciam a condenação, mas alguns foram alvo da misericórdia do Senhor. Se ele aplicasse a sua justiça, ele continuaria sendo o mesmo Deus. Mas ele não o faz. A eleição, meus irmãos, ela não mostra injustiça da parte de Deus, muito pelo contrário. A eleição é prova da graça e do amor de Deus. A eleição, meus irmãos, mostra a misericórdia do Senhor para conosco. A eleição mostra uma graça que eu, particularmente, não consigo compreender plenamente. Mostra um amor que eu não consigo compreender plenamente. Pessoas que haviam ofendido, criaturas que ele criou para a glória dele, o ofenderam. Ele que é santo, totalmente santo. E ele, ainda assim, faz um plano lá na eternidade. Entre a trindade, eles estabelecem que o seu filho, Jesus Cristo, viria a esse mundo pagar os nossos pecados. como falar que há injustiça da parte de Deus quando nós entendemos essa verdade? Quando nós entendemos, nós vemos que há um grande amor e graça da parte do Senhor para conosco. Leiam depois Romanos 9 todo, porque tem muitas outras coisas para serem vistas nesse texto, preciosas, mas a eleição mostra um Deus que nos ama. E eu coloco aqui o exemplo do orfanato para ficar mais claro ainda. Imagine que eu chegue no orfanato e tenha dez crianças ali para serem adotadas. Meus irmãos, eu não tive nada a ver com a história dessas crianças para elas estarem no orfanato. Se eu não for lá no orfanato adotar uma criança, eu não sou mal com elas. Eu não tenho a ver. Lógico que elas sofrenam de alguma forma consequências de outras pessoas. No caso do nosso pecado é diferente porque somos nós mesmos responsáveis por ele, não é verdade? Mas imagine que estão essas dez crianças e eu chego lá e olho para uma delas e falo, vou levar essa aqui, vou adotar, vou fazer dela meu filho, vou amá-lo, vou cuidar dele e vou embora com essa criança. A pergunta que eu faço, a injustiça da minha parte com as outras nove? De forma alguma. Muito pelo contrário, a graça da minha parte, a amor da minha parte com essa uma pessoa, essa uma criança que eu peguei e levei para mim para cuidar dela. É o que acontece no caso da eleição. Não há injustiça. Nós mesmos, pelo nosso pecado, somos merecedores da condenação. E o Senhor Deus olha para alguns e nós fomos contemplados com essa graça maravilhosa e ele resolve nos eleger e nos separar para ele. Louvado seja o Senhor. não sei os irmãos. Eu não sou pentecostal, não, mas dá até arrepios. Dá até arrepios falar sobre essa verdade. Entender o amor de Deus, entender a graça preciosa do Senhor em nos eleger, em me eleger para ser povo dele, sendo que eu mereci era a condenação. É graça demais, meus irmãos. É graça demais da parte do nosso Deus. e aqui, antes das aplicações de fato, eu até faço uma amarração entre essas doutrinas. Olha só que doutrinas preciosas e como elas se encaixam. Se o homem era totalmente depravado, como já vimos, ele não conseguiria de forma alguma a salvação por si próprio, foi necessário a eleição. O Senhor elegeu. É só dessa forma que o homem poderia ser salvo. Deus elegeu porque o homem era depravado, o homem era incapaz de se achegar a ele. Então, ele elege um povo dentro de toda a humanidade depravada e caída, merecedora da condenação para ele. Isso é eleição. Depois, nós temos, em terceiro, a doutrina que vamos falar depois da expiação limitada. Expiação particular, limitada no sentido que foi para um povo específico. Não é para todos, mas tem um limite de pessoas. Quem são essas? Os eleitos. Percebem o encaixe? O Senhor Jesus não morreu por todos, mas pelos eleitos. Essa é a ideia da expiação limitada. E também temos a outra doutrina da graça irresistível. São os que vão ser alcançados em um determinado tempo da sua vida pela graça do Senhor de maneira irresistível, de forma que as escamas dos olhos caem, de forma onde a morte é gerada vida. Quem são esses que vão receber a graça irresistível? Aqueles que foram eleitos, aqueles pelos quais Cristo morreu. Percebem? O encaixe. E, por fim, doutrina da perseverança dos santos. Quem são os que vão ser preservados até o fim? Quem são os que vão ter o penhor da herança que é o Espírito Santo habitando neles e vai manter eles firmes na fé até o fim da caminhada? Dentre aqueles depravados vão ser aqueles que foram eleitos, aqueles que foram remidos pelo sangue do cordeiro, aqueles que foram alcançados pela graça irresistível. Esses vão caminhar até o fim em fé. Podem titubear no meio do caminho, mas jamais vão perder a fé, a fé verdadeira. Percebem a amarração dessas doutrinas? Assim, as Escrituras nos mostram essas verdades, encaixadas e amarradas, extremamente harmônicas, sem qualquer contradição. E, diante dessa verdade da eleição, eu termino com quatro aplicações. É a primeira aplicação, meus irmãos. É humildade. Humildade é a palavra. Tem muita gente que se insoberbece por conhecer essa doutrina. Tem muita gente que acha, eu sou calvinista e bate no peito. Eu conheço as doutrinas da graça, as doutrinas reformadas e bate no peito. E acha que o irmão lá fora que crê no Senhor Jesus, mas não crê nessa doutrina, é menor que ele. Não. Você não entendeu nada dessa doutrina. A grande verdade é que essa doutrina deve nos trazer extrema humildade. Porque o Senhor nos elegeu incondicionalmente. não é pelo que fizemos, não é por méritos da nossa parte, porque nós acabamos nos insoberbecendo se foi por graça do Senhor, pura graça do Senhor. Então, entendendo essa doutrina, nós devemos nos humilhar perante o Senhor. Nós devemos dobrar os nossos joelhos e não bater no peito, mas dar glórias ao nome do Senhor. Então, sejamos humildes. Se, de fato, conhecemos essa doutrina como ela é, exposta nas Escrituras, devemos ser humildes e não soberbos e orgulhosos. Até porque, eu queria dizer uma coisa também nessa aplicação. Se, meus irmãos, alguém crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é salvo. Ele é salvo. O que precisamos fazer para ser salvo é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ainda que essa pessoa não creia na doutrina da eleição, ela é um eleito de Deus. Entendem? Se ela crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e não crer na doutrina da eleição, ela é um eleito. Porque foi gerada fé no coração dela em Jesus Cristo. Então, nós devemos ser humildes e não nos ensoberbecer pelo conhecimento dessa doutrina. Adoração, meus irmãos, gratidão é a segunda aplicação. Quando entendemos essa doutrina maravilhosa, nosso coração deve exultar, deve explodir de alegria, de gratidão ao nosso Senhor. quando entendemos essa doutrina, nós podemos, o pessoal do louvor, nós aí na igreja, cantar louvores ao Senhor de todo o coração, sabendo que toda a salvação, toda a obra da salvação, desde o seu início, desde a eleição, é por graça do Senhor. Não é por nós, é por causa da graça, do amor do Senhor. Isso deve gerar gratidão e verdadeira adoração no nosso coração para com o nosso Deus. em terceiro lugar, santidade. Sim, nós fomos eleitos, se cremos no Senhor, fomos eleitos, mas para quê? Para sermos santos e repreensíveis, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, para pregarmos o Evangelho, vivermos segundo o Evangelho, como sal e luz nesse mundo, é para isso que fomos eleitos, para manifestar a multiforme sabedoria do nosso Deus como igreja neste mundo, para usarmos os dons e talentos que o Senhor nos deu, para edificação da igreja, para proclamação do Evangelho, é para isso que fomos eleitos. Entendendo essa doutrina, devemos viver vida de santidade, caminhar em santidade, buscar a santidade a cada dia. E, por fim, meus irmãos, como já disse, aqui fica fácil de encerrar, devemos evangelizar. Se entendemos essa doutrina como ela é de fato, devemos pregar o Evangelho, porque Deus tem povo eleito. Nós, de fato, não sabemos quem são, mas devemos anunciar e os eleitos do Senhor vão sendo alcançados e o Senhor vai nos usando para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome, Deus, pelas verdades.